Muito bem, pessoal. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acabou de abrir o edital. Remuneração para mais de R$ 7 mil, mais os benefícios do cargo. Além disso, nós temos 15 vagas previstas no edital, com a expectativa de que chamem muita gente. Presta muita atenção no período das inscrições, do dia 1 de dezembro até o dia 15 de dezembro. É muito pouco tempo, não perde. A data da prova, eu não faço ideia. No edital está escrito segundo trimestre de 2017. Teremos provas objetivas e uma prova discursiva. Teremos português, raciocínio lógico, direito e teremos também psicologia, claro. Pois é, eu liguei para lá e eles falaram, olha, pode cair alguma coisa de direito, legislação ou de psicologia na sua discursiva. E a última informação, no último concurso nós aprovamos o primeiro lugar. Se você gostou desse pequeno vídeo, dá uma olhadinha no nosso curso, garanto que você vai gostar mais ainda e na análise que nós fizemos do edital pormenorizada. Aproveita, entra lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveita, entra lá.